Música Nesta terça-feira, 2 de abril, Aimé Carvalho lembrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e André Regis destacou lei de iniciativa dele que obriga o atendimento prioritário para autistas. Ricardo Cruz elogiou os serviços do Hospital Veterinário do Recife. Fred Ferreira criticou o alto número de lombadas eletrônicas na cidade. Gilberto Alves destacou o trabalho feito pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAI. Renato Antunes cobrou a nomeação de aprovados no cargo de agente administrativo escolar. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do Youtube.